A Orquestra Sinfônica de Santa Maria apresenta o segundo concerto da temporada oficial 2016. No dia 15 de junho, no Teatro 13 de Maio, às 20h. E no dia 16 de junho, no Teatro Caixa Preta, às 12h30. Participação do solista Hélio Xavier Valentim e o regente Alexandre Eisenberg. Venha sentir o encanto da música clássica. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria apresenta o segundo concerto da temporada oficial.